Deus te abençoe e renovo da alma para sua vida, olha, Deus é maior na sua vida para fazer, para realizar, para concretizar, independentemente das circunstâncias que você esteja passando, atravessando, saiba, Deus é maior na sua vida, bata no peito e diga, Deus é maior na minha vida, Deus é maior do que esse problema, do que essa adversidade, do que essa dificuldade, eu vou superar, eu vou vencer, eu vou conquistar, porque Deus é maior na sua vida, creia sim, tenha essa certeza, essa confiança, olha o que diz o escritor João, em 1 João 4, verso 4, a parte final do versículo, a parte B, ele diz, olha, maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo, então tenha essa fé, tenha essa certeza, tenha essa esperança, essa confiança, maior é Deus que está com você para te ajudar, te auxiliar, te dar abrigo, consolo, conforto e saída no momento certo, então deixe a pessoa e se inscreva no canal Novo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se, Jesus Cristo está voltando, prepara-te!